A venda de álcool líquido, 70%, voltou a ser liberada no Brasil. Por causa do recente aumento no número de casos positivos de covid-19 no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou que o produto seja comercializado pelos próximos 90 dias. A decisão, de acordo com a própria agência, foi adotada de forma extraordinária, objetivo a facilitar o acesso a produtos que ajudem a reduzir a transmissão do vírus e a proteger a população. Só pode ser vendido, no entanto, o álcool líquido 70%, que estiver devidamente regularizado junto à Anvisa. A higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%, seja no formato líquido ou em gel, são formas de prevenir a transmissão não apenas do coronavírus, mas de diversos vírus e bactérias. Vale dizer também que, nesse momento em que os casos relacionados à pandemia estão em alta, o uso de máscaras voltou a ser recomendado pelos especialistas, especialmente em ambientes fechados e em locais com muita aglomeração. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu.